Carlinhos resolveu não aparecer hoje, mas, já aparecendo, resolve responder perguntas. Fale bem ou fale mal, mas fale de mim. Eu não tenho culpa se você não é feliz, eu entendo as recalcadas que não... LINE, hein? LINE! É 26 horas de julgação, é? Eita porra... É lá, já tem uma reunião! Ei, apareci pra dizer que não vou aparecer, porque eu tenho combinado... Não, não tô bêbado dentro de ressaca, não, fiquei não, de ressaca, só tomei dois copinhos. E aí, deixa minha vida, viu? É, eu, hein? Sim, minhas pichilingas, é o seguinte, eu não vou aparecer hoje justamente porque tô aparecendo já. Porque eu tenho duas reuniões importantes, inclusive. E amanhã eu combinei com Arthur e Miguel pra levar eles num parque, pra tomar um banho de novo. Vai acontecer? Não sei. Então, eles vão vir, porque eu já tenho combinado com os bichinhos. Se eles chegarem aqui, talvez eu frustre e frustre. Mas aí eu boto eles correm aqui, subindo as coisas, pendurando, brincando, boto um patatinho pra tal, alguma coisa assim. E talvez roguem. Sim, minhas pichilingas, é o seguinte, eu não vou aparecer hoje justamente porque tô aparecendo já. Porque eu tenho duas reuniões importantes, inclusive. E amanhã eu combinei com Arthur e Miguel pra levar eles num parque, pra tomar um banho de novo. Vai acontecer? Não sei. Então, eles vão vir, porque eu já tenho combinado com os bichinhos. Se eles chegarem aqui, talvez eu frustre e frustre. Mas aí eu boto eles correm aqui, subindo as coisas, pendurando, brincando, boto um patatinho pra tal, alguma coisa assim. E talvez roguem. Nada, nada, tudo, tudo. No vulco do tumulto, talvez eu vá. Aí a gente tem que ter um dia lindo, engraçado, cheio de coisa, entendeu? Depende do meu humor, porque sábado geralmente é um dia que eu detesto. Vocês sabem que eu detesto aparecer no sábado, eu apareço por causa de vocês. Como aqui tá com chuvisquinhos, eu não vou sair não, não vou me movimentar daqui não. Não quero, não vou. Não vou fazer graça pra ninguém hoje, não tô afim. Vou fazer perguntinhas, responder perguntinhas que vocês gostam, que vocês se intertem, que vocês sabem, essas coisas. Pra dizer que não tem nada. Ela disse isso. Que doida. Achei que eu não participo de Big Brother, não participo de Fazenda, e meu nome é o que mais rolou. Nome doce do caceta. Gosto do rico, acho ele aquilo, ele é aquela autenticidade toda, mexe quem quer, quem não quer, não mexe. Eles estão lá pra serem julgados mesmo, se entrou foi pra isso. Ela chama ele de feio, ela chama ela de velha, coroca. E aí tudo bem, ofendeu, é ofendido. E assim vai vir, e assim é a vida, entendeu? O povo entra nessas coisas, sabendo que é isso que o povo quer ver, sabendo que é barraco que querem, então eles estão dando. Se não tivesse barraco, o povo tava chamando eles de planta. Tava tendo barraco, quer tirar. Então assim, decidam-se, né? E eu fico aqui. Torço pra quem vença o melhor, gosto do rico, gosto da nossa turma aqui, não acho ele escorado em mim. Eu dou a oportunidade, mostro pro mundo aí, vocês gostam. E se ele tá lá, porque ele continuou, brilhou, certo? E o que mais é vender hambúrguer. Não, querida, chama ou não, filho, dá uma olhada no seu perfil, eu achei que um cara é doido, eu me livre. Não, não vou chamar infelizmente, não, não. Vai na casa de uma palha aí, não. Sou, mas eu sou engraçado na vida. Eu acho que eu sou mais engraçado na vida do que na internet. Pelo menos todo mundo tá em volta a sorrir assim. Eu sou aquele ranzinza, mas como é que eu posso dizer? Não é aquele chato, não sei explicar A facilidade que vocês têm, né, mano Fica assim, vocês são tão diretos, né Me façam um pix pra pagar minha faculdade Então assim, né Tipo, faça aí, pô, rapidão Pra pagar minha faculdade toda Gente, é que não é assim, não A gente perde uma coisa Pra falar a verdade, tô com o cu na mão, vocês acreditam? Eu já tô mandando fazer até minhas marinhas Gente, pelo amor de Deus Eu fiquei pensando, vou mentir Porque onde eu moro? Eu tô na comissão de frente Vocês vão ver Olha, você acha mesmo que Deus vai estar preocupado Se você é ranzinza? Você acha mesmo? Deus tá preocupado se você tá fazendo bem, menina Ele não tá nem aí pra isso não, menina Eu não quero fazer Eu não sou o maior Instagram Tem muito mais gente que tem mais seguidores que eu Só o que acontece é que meu público é um público adulto Então é um público que já tem a vida feita Muitas senhoras também Então a gente consegue mudar mais rápido Que é um público que já tem o seu dinheirinho E eu sempre quis também Então Aí vocês perguntam às vezes Ah, por que? Não sei o que, não sei o que Tá Mas o meu é um A gente arrebenta, né? Então Você vê A gente arrebenta, né? Não porque o menino outro se pendurou em mim Eu já me deu uma dor na coluna Eu já pedi pro pessoal pra levar pro quarto as crianças Que é mais forte que eu Assim, eu amo Julgo que eu amo Mas assim Quinze segundos Eu não fui Meus seguidores mais antigos Sabem como eu sou chato pra viajar Assim, eu preciso Eu sempre vou a São Paulo Aí fico uma semana pra resolver tudo Porque eu sou muito caseiro Eu gosto muito de estar por aqui Fazendo minhas coisas Mas eu vi Torci, assisti Divulguei Até o pessoal Teve um fã pro meu Que perguntou Carlinhos Porque você mostrando o press kit da Virgínia Isso quase nunca acontece Eu pensei que você não recebia press kit Gente Eu só acho que Eu recebo tanto press kit Tanto negócio de marca De gente, de pessoa Só que é o seguinte Eu não mostro Sabe por quê? Porque eu lembro daquele tempo Que eu era cancelado todo mês Então, essas mesmas pessoas Elas me vinham me pedindo coisas Me pediam pra vir na vila Me pediam pra De famosos grandes a pequeno Pra divulgar música Pra divulgar press kit Pra divulgar não sei o que E aí eu divulgava Eu ajudava Eu vinha, não sei o que Aí pronto Começou o cancelamento Se afastaram tudinho Começou a se afastar de todo mundo Então assim Os mesmos que vinham me pedindo Aí bombei novamente Graças a Deus Porque Deus é maior Sem precisar de televisão Sem precisar de limpar Minha imagem Foi eu e eu mesmo Então os mesmos voltaram A pedir coisas A enviar coisas De caixa de música De cara de sei o que Sabe? Os mesmos que me rejeitaram lá atrás Aí eu não divulgo ninguém Não divulgo ninguém Porque quando eu precisei Todos me viraram as costas E graças a Deus Que fizeram isso Porque eu sou aquele, minha gente Porque eu sou no bom e no ruim Entendeu? Porque se eu não prestasse Meio pra valer Ok Se eu tivesse Fizesse coisas De ondas Ok Mas o negócio Que a pessoa tava aprendendo Na internet Não sabia o que falar Não sabia o que dizer Se mexia Entendeu? E a pessoa Não Tô aqui hoje em dia Na melhor fase Da minha vida Tô aí Graças a Deus Que minha imagem Maravilhosa Porque quem gosta Gosta Enredo de escola de samba Filme pra fazer Marcas estouradíssimas Coisas minhas Sem precisar de TV E foi exatamente por isso E foi exatamente por isso